Está no ar, o programa do candidato do presidente Lula em Maringá, NUVR Prefeito. Nosso terminal rodoviário, não tem uma proteção ali. As mulheres chegam no trabalho ali, esses dias eu estava esperando um ônibus, foi um assaltado na minha frente. A gente não pode fazer nada. Você que anda sozinho à noite, que deixa o carro ou a moto na rua. Você que já teve a sua casa invadida, sabe que nossa segurança tem que mudar. Por isso, vou apoiar o Conselho Comunitário de Segurança e criar a Ronda Cidadã. Uma equipe de 400 profissionais, circulando pela cidade em viaturas e motos, fazendo a proteção de nossas casas e comércio. Se você também quer a Ronda Cidadã, vote 13. O crime circula silenciosamente pelas ruas de Maringá e o próximo roubo não tem hora para acontecer. Mas nós estamos de olhos bem abertos. Com a Ronda Cidadã, Maringá vai ficar mais segura. Serão 400 guardas municipais atuando em parceria com as polícias, fazendo a vigilância de nossas ruas, casas e comércio. Ronda Cidadã, tranquilidade para pais e filhos. Com Nenio Verri, prefeito. Consulta não funciona. Você espera um ano, sei lá, pode ter uma emergência, mas especialista clínico geral, às vezes você consegue. Especialista não. Você que espera um tempo absurdo para uma consulta com especialista, que não recebe os medicamentos que precisa, sabe que nossa saúde tem que mudar. Por isso, na parceria que tem com o presidente Lula, vão investir na prevenção e na contratação de especialistas. E trazer o Quarteirão da Saúde, com consultas, exames, tratamento e entrega de medicamentos. Tudo em um só lugar. Se você também quer o Quarteirão da Saúde, vote 13. Diadema, grande São Paulo, cidade do Quarteirão da Saúde. Um espaço de cidadania com recursos do governo Lula, atendendo de graça a toda a população, sem demoras, sem privilégios. São profissionais capacitados e equipamentos de última geração, a serviço da saúde de quem mais precisa. Um grande complexo hospitalar, que vai abrigar pronto-socorro, especialidades médicas, atenção à saúde da mulher e da criança. Centro de diagnóstico e de referência do trabalhador. Reabilitação, espaço da terceira idade e farmácia popular. Quarteirão da Saúde. Um presente à altura de Maringá. Uma grande obra com a marca do compromisso de Enio Verri Prefeito. Eu acho um absurdo, porque em Curitiba a passagem está 1,90, tem cobrador, aqui em Maringá não tem cobrador, foram retirados todos. Então, além do motorista ter que dirigir, ainda tem que estar cobrando a passagem. Então, eu acho um absurdo. Você que depende da circular, para ir para o trabalho ou para o estudo, sabe que nosso transporte precisa mudar. Por isso, vou fiscalizar com rigor, quebrar o monopólio dentro da lei e subsidiar a passagem. De novo com você meu compromisso de uma passagem a 1,90 reais. Vou repetir. A circular vai custar 1,90 reais. O transporte em nossa cidade tem que ser olhado com carinho. Por nossas circulares, passam diariamente milhares de pessoas com sonhos, projetos, compromissos. Das suas janelas, observamos nossa cidade, seu verde e suas ruas planejadas. Uma circular tem que estar à altura da nossa gente, ser confortável e ter um preço justo. Com o governo Lula, o país reduz a pobreza e a desigualdade social. Isso acontece porque o nosso governo investe em políticas sociais, como o Bolsa Família, que beneficia 46 milhões de brasileiros em todos os municípios. Os programas e os recursos são federais, mas chegam diretamente aos municípios. E por isso, a escolha do prefeito é muito importante. Em Maringá, vote em NUVR para prefeito. Você já sabe que NUVR vai trazer o Quarteirão da Saúde, com especialistas, exames e medicamentos, tudo em um só lugar. Sabe que o NU vai criar o Ronda Cidadã, com patrulhamento 24 horas por dia. Sabe ainda que o NU vai baixar a passagem para 1,90. O que talvez você não saiba é que para realizar todos esses projetos, o NU tem o apoio do presidente Lula. Quarteirão da Saúde, Ronda Cidadã, circular a 1,90. Compromissos do NU, o nosso prefeito. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil vive sem dúvida o seu melhor momento dos últimos 20 anos. Tudo isso será melhor ainda se o prefeito de sua cidade tiver afinidade com este projeto. E saberá implementar em sua cidade os programas sociais do governo federal. Por isso, no dia 5 de outubro, escolha alguém comprometido com o futuro. Termina aqui o programa Maringá de toda a nossa gente.